Jéssica, faz alguma coisa! Pega a chupeta da menina! Eu tô tentando, eu tô tentando! Ai, eu não tô conseguindo enxergar! Ei, vocês! Parem esse carro! Devolvam a minha filha! Odaí, cuidado! Ai, não acredito! Enfim, eu estou livre de uma vez por todas desse lugar! Ai, tchauzinho, né, Jéssica? Não vai nem se despedir! Ai, tchau, dona policial, tchau! É que eu não vejo a hora de sair logo dessa cadeia! Ai, toma juízo, viu, mocinha? Pode deixar, queridinha! Eu já sei que o crime não compensa! Tchauzinho! Tchau! Ai, ué, cadê o Odaí? Eu combinei com ele e devia me buscar hoje! Ai, até que fim! Oi, gatinha, entra aí! Oi, meu amor, estava te esperando! Nossa, estava me olhando de saudade de você! Eu também, eu também! E aí, preparada para o novo golpe? Ai, Odaí, eu não sei, não! Não foi nada bom passar esses cinco anos dentro da cadeia! Ah, mulher, relaxa, relaxa! Olha só, estou com um novo esquema de assalto a bancos! Tá, tá bom! Então me conta qual que é o seu plano dessa vez! Sim! Olha, nós vamos continuar com nossos planos, nossos furtos, mas olha só, pensa bem no que eu estava te falando por telefone! Vamos adotar uma criança e assim os tiras saem da nossa cola! Adotaram uma criança? Você está ficando maluco? Sim, sim, é lógico! Você como a criança, eles jamais vão desconfiar que você é a criminosa mais procurada de Brookhaven! Ai, meu Deus, Odaí, vamos logo embora daqui! Eu esqueci! Eu estou na praça de Brookhaven! Vai que os policiais me acham aqui! Ah, mas você já pagou o que você devia! Agora você vai ter que pagar por o que nós vamos fazer, né? Ai, é verdade, é verdade, acabei esquecendo! Tá, mas e aí, você esqueceu que eu não posso ter filho, seu, 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 seu tantão na cabeça? Não, eu falei pra você, eu falei pra você, nós vamos adotar! Olha, e fica, deixa eu ver aqui a direção, onde é que fica mesmo esse... Ali, ó, a creche fica... A creche não! O orfanato fica daquele lado ali, ó! Vamos lá adotar uma criança! Ah, tá, tá bom! Eu quero só ver quem é que vai deixar uma criança ir embora com a gente! Você não tem nenhum emprego e é uma ex-presidiária! Você acha que alguém vai adotar, vai deixar a gente adotar uma criança, Odaí? Ah, puxa vida! Para com isso, Odaí, é claro que não! Você tem razão! E agora, o que a gente vai fazer? Hum, peraí, peraí! Ai, sempre tem que ser eu que tenho que pensar no nosso relacionamento, hein? É, você é muito esperta! Olha só, acabei de ter uma ideia, Odaí! Ah, o quê? A gente pode pegar um bebê! Ah, é verdade! E olha só, tem uma mãezinha logo ali, está bem distraída! É claro, é claro, meu amor! Se não fosse eu na sua vida, hein? É verdade, é verdade, meu amor! Até que você tem razão! Um bebê pode ser a solução dos nossos problemas! Ninguém nunca mais vai desconfiar da gente! A gente sendo um papai e uma mamãe super dedicada! Família de fachada! Uma família feliz! Olha só, é dar um jeito de distrair ela que eu vou pegar esse bebê agora mesmo! Tá, calma aí, né, Odaí? Olha só, parece que ela está bem distraída mesmo! Pode deixar comigo, mas antes, segura aqui essa bolsa! Tá bom, dá aqui! Prontinho, meu amor, vai lá! Vai lá com o seu jeitinho, que só você sabe! Tá, mas não esquece do nosso combinado, hein? Tudo bem, meu amorzinho! Boa sorte! Eu não preciso de boa sorte, querida! Eu sei muito bem o que eu vou fazer! Com licença, com licença! Ah, oi! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem! Você sabe me dizer que horas são, por favor? Sabe o que é que o meu relógio quebrou? Ah, claro! São exatamente 10h33! Ah, muito obrigada! Você é muito gentil! Imagina, imagina! Ai, eu tropecei na pedra! Hã? Nossa, você está bem? Hahaha, é agora que eu entro em cena! Ai, meu pé! Eu acho que foi essas crianças brincando de bola, acabou deixando uma pedra no meio do caminho! Ai, pois é! Mas e aí, você se machucou? Não, não, não se preocupe, eu estou bem! Ai, que bom que você não se machucou! Boa tarde! Boa tarde, queridinha! Bom, filhinha, agora a gente vai pra cá! Hã? Filha? Ai, meu Deus do céu! O que aconteceu com você? Você estava aqui agora mesmo! E agora? Polícia! Polícia! Roubaram a minha filha! Polícia! Hahaha! Deu certo! Deu certo daí! É claro que deu certo! Vamos! Bebê, para de chorar! Para de chorar! Segura ele aqui, mulher! Vai, porque esse bebê não para de chorar! Socorro! Socorro! Hã? É a minha filha! A minha filha está dentro daquele carro! Jessica, faz alguma coisa! Pega a chupeta da menina! Eu estou tentando! Eu não estou conseguindo enxergar! Ei, vocês! Parem esse carro! Devolvam a minha filha! Odaí, cuidado! Aaaaaaah! Aaaaaah! Droga! Mas o que foi isso? Odaí, você atropelou uma mulher! Ah, não! É, vamos lá fora daqui! Nós estamos na frente da delegacia! Ai, meu Deus! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos que eu não quero ser preso, não! Me espero daí! Minha nossa! O que aconteceu? Uma mulher foi atropelada na frente da delegacia! Emergência, emergência! Tem uma mulher que sofreu um acidente aqui em frente da delegacia! Mande agora mesmo uma ambulância! Eu sei que eu não posso mexer nela! Vai logo, anda logo! Nossa, odaí, você viu o que você fez? Você acabou atropelando a mulher! Ah, mas também! Essa bebê não parava quieto, né? Eu tinha que dirigir e estar com essa bebê! Ah, mas não tem problema não! O importante é que nós conseguimos concluir nossa missão! Por pouco, né, querido? Por pouco! Porque quase fomos pegos pelos policiais! Ah, e também se essa mulher acabar morrendo, é até melhor! Pelo menos ela não vai poder denunciar a gente, né? E se você tem razão, querido? Prontinho, prontinho! Vem, meu amor! Nós precisamos sair pra comprar alguma coisa pra essa bebê! Não tem nada em casa! Já vai começar a gastar com essa bebê! Não esquece que nós estamos com ela apenas de fachada, viu? Eu sei, querido! Mas criança se alimenta! Criança toma leite! Não tem nada aqui em casa! Olha só, tá tudo vazio! Tá bom, tá bom, tudo bem! E até que ela é bonitinha, né? Eu só não quero virar um papai babão! Eu sou um homem muito mal! Eu sou um criminoso! Ai, querido! Olha só! Ela parece até comigo! Tem cabelos castanhos! Ó, dá pizza pra ela aqui! Vai, vamos ver se ela quer comer! Come aqui! Será? Dá pizza pra ela, vai! Já que não tem leite, vai pizza mesmo! Come pizzazinha! Come! Eu acho que ela não tá querendo, não, hein? Ela não tem leite! Não! Ô, daí! Criança, usa a fralda, viu, querido? Você vai ter que sair pra comprar a fralda pra ela! Ximô! Olha, eu acabei de sequestrar uma bebê e já sou agora um pai de família! Eu vou deixar essa tua mala aqui, com essas roupas fedorentas, e vou lá roubar alguma coisa pra ela! Tá bom, querido! Enquanto isso, eu também vou tirar essa roupa, que eu não quero mais ficar vestindo essa roupa, não! Afinal de contas, eu não sou mais presidiária, né? É isso mesmo, meu amorzinho! E você não vai ser, não, tão cedo! Nós não vamos ser pego mais, não, tá bom? Tá bom, não demora, tá, querido? Eu vou dar um banho nela também! Vamos, filhinha! Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso na minha vida, que agora eu sou mamãe! Até que eu tô começando a acostumar com essa ideia! Ah, meu Deus, Fátima! Doutor, como aconteceu uma coisa dessas? Como que minha esposa está? Por favor! Calma, calma! Pelo jeito você deve ser o marido dela, não é? Sim, sim, eu sou o marido dela! Mas e aí, doutor? Por favor, foi muito grave! Ela vai sair dessa, não vai? Fala pra mim, por favor! É, eu peço que o senhor se acalme, sim! E foi muito grave, nós já fizemos a cirurgia, mas ela ainda não acordou! Mas como aconteceu uma coisa dessas? Vocês já encontraram o culpado? A polícia já falou alguma coisa? É, infelizmente não! Parece que ela foi atropelada e o carro não foi identificado, apesar de ter sido na frente da delegacia! Mas isso é um absurdo! Aonde estão as leis dessa cidade? Doutor, mas o importante agora é que minha esposa fique bem! Sim, sim, vamos torcer pra isso, mas ela ainda está em coma, ela não acordou! Ô doutor, e aonde está minha filha? Eu preciso ver como ela está! Por favor, ela também sofreu um acidente? Ela está bem? É, rapaz, não tem nenhuma bebê! Ela veio sozinha para o hospital! A minha esposa saiu pra passear com a minha filha! A última vez que eu falei com ela, ela disse que estava aqui na pracinha! Olha, meu rapaz, eu não sei! Então o senhor pode ir lá na delegacia e ver se ele sabe de alguma informação! Apesar que foi a própria policial que ligou pra cá e ninguém falou nada de nenhuma bebê, não! Ai meu Deus! Mas como pode? Já não chega um acidente desses, a minha filha agora sumiu! Eu vou agora mesmo na delegacia ver se ela sabe alguma coisa da minha filha! Tá bom, tá bom, rapaz! Mas como assim, ninguém sabe de bebê nenhuma! A minha bebê estava com a minha esposa! Oh meu Deus, que destino! A minha esposa está em coma e minha filha desapareceu! Não, eu preciso encontrar minha filha! Eu preciso encontrar minha filha! Por favor, alguém me ajuda! Dez anos depois Nossa, seu Felipe, eu estou muito feliz! Eu jamais imaginaria que eu ia morar numa casa tão bonita assim! Até porque eu nunca tive condições de comprar uma casa chique dessa! Eu insisto em dizer, deve ter algum problema com essa casa! Por que o senhor está vendendo ela tão barato assim, hein? Não, não tem nada de errado com a casa não, dona Margarete! É que na verdade a minha esposa está em coma há 10 anos já! E o tratamento dela é muito caro! Então eu preciso vender pra cobrir os gastos, sabe? E também eu não estou conseguindo trabalhar direito! Não estou conseguindo manter! É uma casa muito grande! Enfim, é a única saída que eu encontrei pra continuar com o tratamento da minha esposa! Meu Deus, senhor Felipe! Eu não sabia de uma coisa dessas, não! Sinto muito pela sua esposa e por você ter que se desfazer da sua casa! E eu digo mais, sem contar que essa casa me traz muitas lembranças! É só tragédia que aconteceu aqui! A minha filha também está desaparecida! Eu não tenho mais sentido na minha vida, sabe? Se minha esposa... Eu não quero nem pensar se aconteceu alguma coisa com ela! Calma, calma, seu Felipe! Olha, eu tenho uma parente, sabe? Que ela ficou 17 anos em coma e depois ela acordou! Ela está viva até hoje! Então tenha fé! Eu tenho certeza que a sua esposa também vai acordar do coma! Ai, dona Margarete, muito obrigado! Sabe, é muito importante pra mim ouvir coisas assim desse tipo que me traz esperança! Sim, sim! Claro, querido! Dona Margarete, eu espero que a senhora seja muito feliz nessa casa! Ai, eu vou ser! Eu tenho certeza, Felipe! Eu tenho certeza! Olha, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar uma casinha bem menor, sabe? E vou conseguir dar continuidade no tratamento da minha esposa! E se Deus quiser, vai dar tudo certo! Com esse dinheiro, dá pra você comprar uma casa bem inferior a essa daqui e sobrar dinheiro pro tratamento dela, se caso você precisar! É verdade! Muito obrigado, então, dona Margarete! Obrigada a você! Um bom dia pra senhora! Bom dia! Agora eu vou aproveitar a minha casa nova! Puxa vida! Já não chega a ter me desfeito do meu carro e agora da nossa casa que nós conquistamos com tanta luta! Bom, vamos lá! Agora deixa eu procurar aqui uma casa! Eu preciso comprar uma casa bem pequenininha e bem barata que sobra bastante dinheiro pra conseguir continuar com o tratamento! Ei, mas olha só daqui! Não é nem 10% do que eu tenho do dinheiro! Ah, eu acho que é uma ótima oportunidade! Eu vou agora mesmo ver se ainda está disponível! Ah, o endereço é esse aqui! Ah, que sorte! A casa ainda está à venda! Será que tem alguém aqui? Deixa eu bater palma! Ô, de casa! Ei, tem alguém aí? Olá, querido! Você está me chamando? Ah, boa tarde! Ah, senhora! Eu estou vendo que ainda está vendendo essa casa! É, é... Eu acho que a quantia que eu tenho dá... Daí sobra ainda pra comprar essa casa! Ah, sim, meu filho! Eu estou vendendo a casa sim! Sabe o que é? É que o meu esposo acabou falecendo! Graças a Deus, né? Porque ele era muito chato! Só vivia no sofá assistindo jornal, jornal, jornal! Aí o que acontece? Eu tenho duas fias que moram lá em Nova Iorque! Sei! Aí as minhas fias querem que eu vá morar lá com elas! Não, tudo bem, senhora! Aí eu tenho que vender a casa pra eu morar com as minhas fias, sabe? Tá bom, senhora! A senhora está vendendo, não é isso? Sim, sim, estou vendendo sim! Tá bom! Aí você achou bom o preço, foi? Achei sim, senhora! Ah, as minhas fias falaram que era pra vender com um preço bem barato, sabe? Eu precisava logo me mudar desse país pra eu morar lá com elas! Peraí, rapidinho! Aqui, ó! É, você vai querer comprar então, né? Quero, quero sim! Ah, muito obrigada, viu? Você pode me dar o dinheiro aqui... Ah, mas você tem que esperar eu tirar a minha coisa porque eu tenho que pedir pro caminhão de bunda... Eu vou lá olhar também a casa... Vamos lá que eu quero dar uma olhadinha, tá bom? Ah, claro, claro! Mas espera aí, meu filho! Olha, a geladeira tá quebrada! Eu vou deixar a geladeira, viu? No dia seguinte... Ah, Miguel! O meu táxi chegou, eu preciso ir! É Felipe! Ah, Felipe, tá bom! Olha só, as minhas fias chamam o táxi pra mim! Entendi! Muito obrigada por você ter comprado a minha... Imagina, a senhora é muito falante, expressiva... Sim, sim! Agora eu vou morar com a minha filha, sabe? Eu tenho certeza que lá é muito legal! Ela falou que lá tem uma televisão enorme na casa dela! Eu vou poder ver a minha novela, tá bom? Eu acho que o seu táxi tá ali, ó! Tá te chamando! Tá bom! Tchau, Roberto! Felipe, tchau! Tchauzinho! Ai, meu Deus do céu! Que mulher falante! Meu Deus! Ah, tchauzinho! Ah, até nunca mais! Ai, que bom que deu tudo certo! Ah, agora eu preciso tirar essa placa de vende-se aqui! Deixa eu pegar o martelo! Hum! Olha lá, Odair! Parece que aquela velha gaga tá indo embora! Ah, que bom! As coisas estão melhorando pro nosso lado! Essa fofoqueira tentou denunciar a gente umas duas vezes! E eu já tava pensando em dar um fim nela! Ai, graças a Deus! Deus é bom que aquela velha gaga foi embora e não vai mais atrapalhar a nossa vida! É verdade! Eu acho que Deus não tem nada a ver com a nossa vida, viu? Eu acho que ele não gosta muito do que a gente faz! Hum! Tá, tá bom! O importante é que ela foi embora e que nunca mais vai atrapalhar a gente! É verdade! É verdade! Tu ouviu esse barulho? É meu bucho roncando! E aí? A sua empregada já fez o rango ou não? Hum, não sei! Tá lá na cozinha já faz duas horas! Já apertei ela! Deixa eu ir lá ver se ela já terminou de fazer a comida! Vai lá, mozinho! Não dá moleza, não! Eu também tô morrendo de fome! Essa menina não termina logo essa comida! Ah, Vivi! Vivi! E aí? A comida já tá pronta? Mamãe! Já tá quase pronto o almoço! Como assim quase pronta? Você já tá duas horas fazendo essa comida, menina? Eu tô com fome! E o Odair também! É porque eu me queimei no forno! Eu falei que eu não tava conseguindo acender! Por que você não pediu pro seu pai acender, então? Eu pedi, mas ele não quis me ajudar! Ele falou que eu tinha a obrigação de saber fazer as tarefas de casa! Errado ele não tá, não é, querida? Vamos, termina logo essa comida que eu tô com fome! Tá bom, mamãe! Eu já chamo vocês! Tô falando, viu? O Odair não tá criando direito essa menina! Ô, Odair! Ô, Odair! A Vivi falou que se queimou no fogo porque você não ensinou ela a ligar o fogo direito! Ah, e eu sou obrigado a ficar perdendo meu tempo ensinando ela? Ela que tem que se virar, poxa vida! É, querido, mas se você não ensina ela, ela vai ficar demorando pra fazer a nossa comida, né? Ah, é verdade! E nisso você tem razão! E aí, como que tá? O Rango vai sair logo ou não vai? Papai, mamãe, a comida já tá pronta! Ah, olha lá! Vamos comer! Eu tô morrendo de fome! Duas horas depois... Vamos lá, agora eu preciso limpar aqui a calçada! Aham? Mas o que tá acontecendo ali? Puxa vida! Parece que aquela mãe tá maltratando a menina! Mas mamãe, eu tô com muita fome! Poxa, eu fiz um almoço, por que eu não posso comer? Ah, eu falei pra você que eu tava morrendo de fome! Aí eu tive que comer o seu prato! Exatamente! Você demorou tanto pra fazer a comida que acabamos comendo tudo! Ah, queridinha! Faz o seguinte, vai vender as suas balas! Se você não conseguir vender tudo, você pode chupar uma ou duas! Aí quem sabe você mata a sua fome! É, mas não acaba com tudo não! Agora vamos, mulher! Vamos embora! Poxa vida! Eu já não tomei café hoje! Por favor! E olha, não esquece de lavar o banheiro, viu? Porque o banheiro tá todo imundo! Mulher, vamos lá! Vou ficar perdendo tempo com essa menina! Vamos, o Gair! Ah, sua chorona! Menina, me desculpa! Mas eu não pude deixar de ouvir o que seus pais estavam falando com você! Moço, desculpa! Eu não posso conversar com você! Meus pais não deixam! Ah, não! Menininha, vem aqui! Você não tá com fome? Sim, com muita fome! Olha, é rapidinho! Eu acabei de fazer um almoço, sabe? E eu acho que eu fiz bastante comida! Você gosta de frango assado? Hum, eu amo frango assado! É o meu prato preferido! E ó, fiz frango assado com lasanha! É rapidinho! Dois minutinhos e eu já trago pra você! Tá bom, tio! Muito obrigado! Nossa, faz tanto tempo que eu não como uma comida assim tão boa! Ai, nossa, é revoltante isso que você me contou! Eu não acredito que seus pais te maltratam tanto assim! Mas por que que eles fazem isso? Eles não são meus! Quer dizer, eles me forçam a trabalhar e eu preciso obedecer pra não ser castigada! Mas mudando de assunto! Porque mesmo que sua esposa tá dormindo tanto tempo, eu não entendi! Foi por causa do acidente que eu te falei, mas deixa pra lá! É um pouco complicado pra você entender! Nossa, eu sinto muito! Tio, são meus pais! Eu preciso ir correndo pra casa! Não, espera! Ah, olá! Boa tarde, vizinho! Ué, eu não sabia que você se dava bem com o vizinho novo, né? Ah, eu não me dou bem com ele! Mas a gente tem que fazer a política da boa vizinhança, né? Vai que ele é um fuchiqueiro também! Você tá certo, né? Vai que ele seja igual aquela velha e decide denunciar a gente por alguma coisa que ele venha descobrir! É, mas nem fala dessa velha, porque eu já tô feliz dela ter ido embora! Hum, esse cara de pau ainda me cumprimenta! Ele nem faz ideia que a filha dele me contou tudo! Mas eu vou dar um jeito de recolher bastante provas pra denunciar eles! No dia seguinte... Muito obrigada, moço! Puxa vida! Ele comprou cinco balinhas de uma vez! Se continuar desse jeito, eu vou terminar o meu trabalho mais cedo hoje! Ah, oi, Vivi! Nossa, eu te procurei hoje a manhã toda! Oi, Tio Felipe! É que hoje eu saio mais cedo pra trabalhar! Eu ia ver se você já tinha tomado café! Ah, sim! Eu tomei um copo de leite gelado! Então, eu vi bem a hora que os seus pais saíram! Aí eu fiz aquelas torradas com geleia que você adora, mas você não estava em casa? Hum, Tio! Posso saber pra onde você vai, toda arrumada e bonitão? Ah, é que hoje eu estou indo visitar o amor da minha vida, sabe? Ué, mas você não falou que ela só fica dormindo no hospital e nunca acorda? É assim, ela só dorme! Mas sabe, o dia que eu vejo ela, eu fico muito feliz! Eu fico conversando com ela, mesmo sem ela responder, sabe? Tá, entendi! Ela deve ser muito especial mesmo! Ah, eu tive uma ideia! O que você acha de ir lá visitá-la? Você falou que queria conhecer! Hum, eu acho que não! É que eu tenho que vender todas as minhas balinhas! Por isso que eu saí mais cedo, pra terminar mais cedo! Pobrezinha, os seus pais, né? Que ficam te obrigando a vender isso! Ó, eu tive uma ideia! O que você acha se eu comprar todas as suas balas? Aí você não vai precisar ficar o dia todo aqui no sol! Yuppi! Você teve uma ótima ideia! Então vamos! Então vem! Vamos lá! Você vai poder vir comigo e ninguém vai brigar com você! Você vai gostar dela! Vai ver, ela é muito linda! Parece uma princesa! Ah, eu posso até imaginar! Vem, Vivi! Vem logo! É aqui, ó! O quarto que ela está! Essa aqui é a minha esposa, a Fátima! Eu não falei pra você que ela era linda? É, tio Felipe! Você tem razão! Ela é realmente muito bonita! Sabe, Vivi! Eu oro todos os dias pra que minha esposa saia desse coma! Mas por outro lado, o que me conforta é saber que ela não está assim sofrendo como eu o desaparecimento da nossa filha! Ah, tio! Não fica assim! Vai dar tudo certo! É, com licença, senhor Felipe! Eu preciso falar com o senhor um assunto muito sério! Aconteceu alguma coisa, doutora? Não, não aconteceu nada, não! Graças a Deus! É apenas o boleto do... Do hospital, sabe? É apenas umas coisas burocráticas que eu preciso tratar com o senhor! Ah, tudo bem! Vamos lá, então! Vivi, espera aqui só um pouquinho que eu já volto, tá bem? Venha, vamos! Precisamos conversar, sabe? Teve um aumento na mensalidade! Mas como assim, doutora? Doutora, aumentou a mensalidade e eu não estou conseguindo pagar nem o preço atual! Quanto mais aumentando! É sim, seu Felipe, aumentou sim! Como o senhor sabe, né? Tudo aumentou! O preço da mensalidade, os remédios, os transportes pra levar remédio pra lá e pra cá, tá tudo mais caro! Então, eu vim avisar o senhor, tá bom? De 500 robux passou para 850! Ah, mas isso não é possível! Já me desfiz do meu carro, da minha casa! Eu não tenho, doutora, mais da onde tirar dinheiro! Poxa, tia Fátima! Por que você não acorda logo pro tio Felipe ficar feliz? Fique você sabendo que ele sofre muito porque você ainda não acordou! Olha, eu vou te contar um segredo! Como você tá dormindo, sei que você não vai contar pra ninguém! Eu também sofro muito com meus pais! Mas, quer dizer, eu descobri que eles não são meus pais verdadeiros! Eu ouvi eles conversando que tinham atropelado a minha mãe, aí eles me pegaram pra cuidar de mim! Ahn? Mas será possível? Meu Deus, não pode ser! Se essa história que a Vivi está contando pra minha esposa for realmente verdade, ela tem grandes chances de ser... de ser a minha bebê desaparecida! Não, não, não! Eu não posso ficar nessa dúvida! Eu preciso ter certeza disso! Ai meu Deus! Mas se for realmente verdade... Eu preciso, eu preciso encontrar a doutora! 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 Doutora, onde será que ela está? É, seu Felipe, o senhor tá me chamando? Doutora, doutora! A senhora precisa me ajudar! A senhora precisa me ajudar! Primeiro, primeiro vamos ter calma! Aqui estamos em um hospital! Sim, sim! Estou sendo operada, tem gente dormindo, o senhor não pode ficar gritando pelos corredores, Me desculpe, me desculpe! Mas é que aconteceu... Tá bom, tudo bem! Aconteceu alguma coisa com a sua esposa? Aconteceu algo muito importante, doutora! Doutora! A minha esposa! A minha filha! Quer dizer, aquela menina que está comigo lá no quarto! Fala logo, seu Felipe! Ela pode ser a minha filha que desapareceu há 10 anos! Hã? Mas como assim? Como é que o senhor pode ter certeza de uma coisa dessas? Não, doutora, não! Eu não tenho certeza! Mas eu vi... Eu vi aquela menininha falando com a minha esposa e ela contando a história dela! Doutora, tem tudo a ver! Pode ser que ela seja a minha filha que desapareceu há 10 anos! Tudo bem, seu Felipe, tudo bem! Mas o que eu tenho a ver com isso? O senhor fica gritando no corredor! Eu preciso ter certeza! Eu preciso ter certeza, doutora! Por favor, a senhora precisa fazer um teste de DNA! Eu preciso saber! Tá, tudo bem! Mas o senhor sabe que o teste de DNA é muito caro! O senhor falou que não tem nem mais condições de ficar com a sua esposa! Mas a senhora me conhece há tantos anos! Tantos anos a senhora está cuidando da minha esposa! Por favor, doutora, dá um jeito! Dá um jeito de fazer um exame para ela! Seu Felipe, eu não consigo! Eu não sei o que fazer! A senhora não está ouvindo o que eu estou falando? Pode ser que o destino daquela menina possa mudar para sempre! Ela sofre! Ela mora com os bandidos que falam que são os pais dela! Calma, calma, seu Felipe! Calma! Olha, tudo bem, tudo bem! Eu vou fazer esse exame para você, tá? Eu vou tirar do meu salário para poder te ajudar! Eu conheço a sua história e eu quero ajudá-lo! Vá, vá chamar essa menininha para que a gente possa logo fazer esse exame nela! Ah, sim, doutora! Olha, mas eu prometo, eu prometo que eu vou te pagar! Assim que tudo der certo... Não precisa, seu Felipe, não precisa! Vai ser um presente meu para você, tá bom? Agora corre! Vai chamar a menina, anda! Muito obrigado, doutora! Anda, 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 Felipe, anda! Vivi, eu preciso que você venha comigo, por favor! Por que você está chorando, seu Felipe? Você está bravo comigo? Olha, eu juro que eu cuidei direitinho da dona Fátima! Ah, não, Vivi, não! Não é nada, não! Você cuidou direitinho dela mesmo! Agora vem aqui comigo! A doutora quer falar com você, vem! Ah, então tá bom! Vamos lá! E aí, doutora? Vai demorar muito para fazer esse exame? Não, seu Felipe, não! Não demora mais ou menos de 10 a 15 minutinhos! O senhor aguarda aqui fora que eu vou lá realizar o exame na menina, tá? Ah, tá bom, tá bom! Que o senhor nos abençoe, que dê tudo certo! E então, Vivi, vamos lá fazer o exame? Olha, eu prometo para você que não vai doer nada, nada! Tá bom, doutora! Eu só não entendo por que eu tenho que fazer o exame, eu não estou doente! Eu sei que você não está doendo, mas olha, depois que o exame fica pronto, o seu Felipe vai explicar tudinho para você! Agora vem, você precisa deitar nessa caminha aqui! Vamos lá! Uau! Isso aqui até que é divertido! Eu falei para você que você ia gostar e que não ia doer nada, nada? Aguenta só um minutinho aí, tá bom, Vivi? É rapidinho, rapidinho! Prontinho! Falei para você que não ia demorar nada? Ah, tia, já acabou! Eu posso ir de novo? Não foi que eu estava imaginando que eu estava na máquina do futuro! Querida, não, não pode! Infelizmente, isso aqui não é uma brincadeira! Deixa eu aqui pegar o resultado, deixa eu dar uma olhadinha aqui! Mas, meu Deus do céu! Não é que o seu Felipe estava certo? O que foi, tia? Eu estou doente! Não, Vivi, não! Graças a Deus você está muito saudável! Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! Então, filha, essa é toda a história! Depois daquele terrível dia do acidente da sua mãe, nunca mais eu te vi! Poxa, papai, mas que história! Mas, apesar disso tudo, eu estou muito feliz! Sim, filha, sim! Olha, uma coisa eu te prometo! Nunca mais, nunca mais aqueles dois bandidos vão fazer mal para você! Papai, por favor! Eu não quero mais voltar para aquela casa, não! Não, filha, você não vai voltar! Com esse exame de DNA, ninguém tira você de mim! Ah, e por falar nesses dois patifes, eu preciso resolver uma coisa! E eu vou resolver, é agora mesmo! Não sai daí, filha! Eu já volto! Alô? Por favor, eu gostaria de falar com o delegado? Ah, sim, sim! Ai, eu estou morrendo de fome! Passei o dia todo fora de casa! Deixa eu ver o que essa pivete preparou para eu poder comer! Ué, não tem nada dentro do forno! Não é possível uma coisa dessas! Não acredito que ela não deixou comida pronta! Ô, Vivi! Cadê você? Vivi, desce aqui agora! Cadê a comida? Vida! Vivi! Ô, daí! Ô, daí! O que foi, mulher? O que foi? Cadê a Vivi? Ah, cadê a Vivi? Ah, eu não vi essa pivete o dia inteirinho, viu? E eu estou aqui morrendo de fome! Olha, ela não arrumou nada, não fez nada do que a gente tinha pedido para ela fazer! Como assim você não viu ela o dia todinho? Ela saiu para vender as balas no farol de manhã bem cedo! Ah, inclusive nem a caixa dela está aqui! Eu achei que ela estava com você! Hã? Comigo? Comigo ou não? Eu não saí para resolver aquela questão do banco daí! Como é que ela estava comigo? Olha só! Não tem nada dentro do forno! Não tem nada dentro do microondas! Não tem nada dentro da geladeira! O que eu vou comer, hein? Ah, eu já vi tudo isso! Vi que não tem nada! Não tem nem migalhas! Olha, você acha que essa menina deu fora daqui? Você acha que ela abandonou a nossa casa? É claro que ela não abandonou! Para onde ela iria? Ela não tem nem onde cair morta! Ela só mora numa casa porque a gente dá um teto para ela morar! Anda, sai! Vai procurar essa garota! Ela deve estar por aí! Olha só! Eu notei uma coisa também! Aquele vizinho ali da frente, ele saiu cedo e não voltou até agora também! Ah, e o que isso tem a ver com a nossa vida, hein? O que isso tem a ver? O que eu tenho a ver com a vida dele? Eu acho muito suspeito que ele não esteja aqui e ela também não esteja aqui! Uma vez eu vi os dois de conversinha! O que? Você acha que isso deve ter alguma coisa a ver? Eu não sei! É, mas temos que tomar cuidado! Se essa menina abrir o bico para esse cara, ele pode acabar fazendo alguma coisa contra a gente! Ai, aonde será que se meteu essa garota, hein? Tô começando a ficar preocupada! Ei, mas peraí! Que barulho é esse? Ô, mulher! Ô, mulher! Ô, daí! Corre aqui! O que foi? Olha só! A nossa casa está cercada de policiais! Ai, não! Atenção! Coloquem as mãos para o alto! A casa está cercada! E agora o que a gente vai fazer? Como assim a casa cercada? Eu sabia! Eu acho que aquela pivete acabou nos denunciando! Como assim? Ela vai denunciar! Vocês estão na mira! Não tente nenhuma graça! Jessica, anda logo! Nós temos que sair daqui! Vem se abaixar! Se abaixar! E agora o que eu faço? Calma! Calma, ô, daí! Calma! Vem, mulher! Vem! Se abaixa aqui! Eu tô indo! Eu tô indo! Não adianta! Não adianta! Vamos sair daqui! Corre! Corre! Vem pra cá! Me espera, ô, daí! Agente 06! Vamos atindo a cobertura! Vamos! Anda! A gente tem que arrumar essa porta! Vai no 3! 1, 2, 3! Agora! Calma, seu policial! Calma! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Vamos se esconder aqui! Seu burro! Levanta daí! Nós fomos pegos! Nós fomos pegos! Eu tinha uma gracinha! Vamos! Vocês vão passar agora os últimos anos no xeridró! Vamos, rapaz! Levante daí! Vocês estão presos! Oh, que droga! Anda, daí! Levanta! Já era! Já era, daí! Nada! Vamos! A partir de agora, vocês vão passar o resto da vida de vocês na cadeia! Mas é claro! Eu compro sim, filha! Depois que a gente sair daqui, eu compro sorvete pra você! Eba! Bom dia, doutora Marta! Bom dia, Felipe! Agora vamos lá ver a sua mamãe! Prontinho, filha! Nossa, papai! Parece que a mamãe tá mais bonita hoje, né? Ah, é, filha! Eu também tenho essa impressão! Cada vez que eu vejo, parece que ela tá mais linda! Ah, telefone? Deixa eu dar uma olhada aqui! Alô? Ah, sim, sim! Eu deixei! Deixei um currículo aí na prefeitura! Ah, não acredito! Eu preciso fazer uma entrevista agora? Mas, tá bom! Tá bom! Eu vou agora mesmo! Só um momentinho! Tá bom! Obrigado! Daqui a pouquinho eu estou aí! Filha, você não vai acreditar? Eu acho que eu consegui um emprego! Vamos, filha! É aqui na prefeitura! Daqui a pouco a gente volta pra falar com a mamãe! Não, papai! Pode deixar! Vai lá! Que eu fico aqui cuidando dela direitinho! Tudo bem, filhinha! Você está certa! Afinal de contas, você cuida muito bem da sua mãe! Eu vou lá rapidinho e já volto então! Olha, Vivi! Se o papai conseguir mudar de emprego e conseguir essa vaga de diretor na prefeitura, a gente vai poder até mudar de cidade! Então torce por mim! Tá bom! Boa sorte! Pode ficar tranquilo! Tchau! Daqui a pouco eu volto! Pronto, mamãe! Agora somos só eu e você! Puxa vida! Eu estou tão feliz de ter descoberto que vocês são os verdadeiros pais! Mas bem que você poderia acordar! Chega de dormir! Enquanto isso! Pode entrar! Pode entrar! A porta está aberta! Com licença! Doutor Eduardo! Eu sou o Felipe! Que o senhor ligou agora há pouquinho! Ô, Felipe! Tudo bem com você, meu rapaz? Ah, tudo bem sim! Então, eu vim pra fazer o teste, né? Fazer a entrevista pra vaga de emprego! Meu rapaz! Eu estava olhando o seu currículo aqui! Inclusive, eu deixei ele aqui dentro da gaveta! Deixa eu pegar aqui pra dar mais uma olhadinha! Meu Deus! Como é que você, com tantos cursos assim, esse curso superior ainda não conseguiu uma vaga boa de emprego como diretor, hein? Me responde uma coisa dessas! Ah, eu sei! É porque eu não estou conseguindo oportunidade, sabe? E também aconteceram várias coisas na minha vida! E eu não consegui focar 100% na minha carreira! Ah, entendi! Mas me responde uma coisa! Agora você vai conseguir focar se você conseguir essa vaga de diretor aqui na prefeitura? Ah, sim! Sim, claro! Porque eu preciso de uma pessoa centrada! Eu preciso de uma pessoa que tenha respeito, educação e que foque no trabalho, principalmente! Não, o senhor pode ficar tranquilo quanto a isso! Ai, que maravilha! Sabe, Felipe, eu estava há muito tempo procurando por essa pessoa que fosse ocupar o cargo de diretor! O antigo diretor aqui da prefeitura acabou indo embora e eu fiquei na mão! Olha, é tanta coisa na minha cabeça! Eu preciso muito que você comece urgentemente nesse trabalho! Ah, tudo bem! Eu imagino, eu imagino! Perfeito, meu rapaz! Então a vaga é sua! A partir de amanhã você pode começar! Eu não acredito, mas isso é sensacional! E eu posso começar assim? Sem teste? Sem nada? Sim, sem teste! O teste é o seu próprio trabalho! Se você fizer o trabalho direitinho, não tem por que não dar certo! Não é verdade, Felipe? Muito obrigado, muito obrigado! Imagina, imagina! Eu estou precisando mais do que nunca! Eu sou pai! Quer dizer, eu já era pai, né? Ah, sei, sei! Depois eu te explico! Muito obrigado, muito obrigado, senhor! Então eu posso começar quando? Amanhã, ué! É sete horas, tá bom, Felipe? É sete horas! Chega uma hora mais cedo porque eu preciso te passar o serviço direitinho! Tá bom, muito obrigado! O senhor não vai se arrepender! Olha, eu vou ser o melhor funcionário que o senhor já teve na vida! Que bom! É bom pra você e pra mim também! Tchau, hein! Ah, tchau! Muito obrigado, muito obrigado, senhor! Muito obrigado! Tchau, tchau! Nossa, pelo visto ele ficou feliz mesmo! A nossa história é tão triste! Eu imagino o quanto você deve ter sofrido quando aqueles bandidos me levaram de você! Mamãe, eu queria tanto que você acordasse! Por favor! Ai, meu Deus do céu! O que aconteceu com você? Você estava aqui agora mesmo! E agora? E agora? A nossa história é tão triste! Eu imagino o quanto você deve ter sofrido quando aqueles bandidos me levaram de você! Mamãe, por favor, acorda! Eu queria tanto ouvir o som da tua voz! Mamãe, eu queria tanto que você acordasse! Por favor! Hã? O quê? Mamãe, você acordou? Eu não acredito! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vivi, eu consegui! Eu consegui! Hã? Mas eu não acredito! Meu amor, você acordou! Papai, eu não acordou! Felipe, a nossa bebê foi sequestrada, querido! Calma, 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 meu amor! A nossa bebê e a nossa filha! Calma, calma! Eu vou te explicar tudo! Ontem eu tava passeando na rua e roubaram a nossa bebê de mim! Não, não! Ela está ali, ó! A nossa filha está ali com 10 anos! Oi, mamãe! Sou eu! Como? 10 anos? Vivi, como assim, querido? Me explica o que tá acontecendo! Mas isso é um milagre! Meu amor, se acalma! Se acalma! Eu vou te contar tudinho, mas fica tranquila! A nossa filha está aqui com a gente! Sim, mamãe! É uma história bem complicada, mas você vai entender tudo! Tá bom, querido, tá bom! Eu te confesso que eu tô um pouquinho confusa! Mas se você tá falando que tá tudo bem, então tá tudo bem, não é? Sim, meu amor, confia em mim! Eu vou te contar tudo! Nós temos todo o tempo do mundo! Isso mesmo! E agora somos uma família completa! E vamos viver felizes para sempre, não é, papai? Sim, minha filha, sim! Vamos viver felizes para sempre!